Eu ainda tô esperando o secretário, que agora tirou uns dias de férias, coitado, agora conseguiu sair, né? Pra ser, a gente calcula o número de pessoas pela tonelada de lixo. Então, a gente, cada dia, né, dá virada ali, a gente faz uma porcentagem, não me recordo o quanto, e aí tu tem noção de quantas pessoas aqui vieram, visitaram a gente. Então, aumenta muito a população, então o desafio é enorme pra poder manter todos os serviços funcionando. Ainda mais cidade de praia, e aí a orla tem que estar, né, perfeita, tem que estar limpa. Quatro e meia da manhã os caminhões já saem pra fazer a limpeza, e aí se deparam com uma ruaça, com um rave acontecendo. Então, porque o volume de pessoas é muito grande, e é aquele momento que todo mundo quer extravasar, né, quer fazer suas festas, é difícil, tem que manter a ordem nesse período, né, então... O pessoal da limpeza precisou até de uma assistência, né, da segurança pública no primeiro dia de fazer a limpeza da praia. Exatamente, mas foi tudo de forma... Virou manchete. É, foi tudo de forma... A manchete é muito grata, as imagens, né, mas assim, foi de forma mordeira, tiveram que ir, porque tinha, se eu não me engano, umas quatro raves ali em grupos dentro do... Que foi me relatado, ali na nossa... Nosso letreiro ali, e não queriam sair. E aí o pessoal tinha que limpar, porque é oito e meia da manhã, já tem o pessoal que já tá entrando dentro da praia, indo pro mar já. Fora aqueles que correm, né, que caminham mais cedo. Mas então era imprescindível a limpeza. E aí E aí E aí E aí